Porra, porra, vai começar Ô Lucas Mix, que vai mandar D.T. Carvalho, porra, menor gê Eu vou na onda do lanche, eu vou na onda do lanche Hoje eu vou tocar o falo nessas pirões Eu vou na onda do lanche, eu vou na onda do lanche Hoje eu vou tocar o falo nessas pirões Eu vou na onda do lanche, eu vou na onda do lanche Hoje eu vou tocar o falo nessas pirões Espirro, lança, cachorra na barroa Espirro, lança, quem tá afim de transa Espirro, lança, cachorra na barroa Subiu pra mente, bateu voz Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Subiu pra mente, bateu voz Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Subiu pra mentir, bati o foz Tô vendo o macaco dançando em cima do poste Subiu pra mentir